Melhor time do campeonato é anunciado e o Ozzy Jr. é eleito o melhor goleiro Apesar de tudo, o time não conseguiu a vaga direta para a terceira divisão O G3 ficou com o Southampton e o Bradford City O Swindon Town se classificou na bacia das almas na última posição para o playoff Sétimo colocado, ele vai encarar o quarto, o Newport County Na outra chave tem o Stoke vs o Leighton Os dois finalistas, apenas o campeão vai para a terceira divisão Champions League não foi definida ainda A decisão será entre Atlético de Madrid vs a Inter de Milão Já a Supercopa da UEFA foi vencida pelo Real Madrid por 1x0 A Papa Jones foi vencida pelo Bolton 3x2 para cima do Bursley Carabao Cup, a gente foi eliminado pelo campeão O City meteu 3x0 no Aston Villa E também venceu a Emirates Cup 3x2 para cima do Arsenal Semifinal então da divisão número 4 do campeonato inglês Omar Bogle de olho nele Ele fez 4 gols nos últimos 3 jogos É a torcida do Newport e eles são favoritos Se classificaram em quarto lugar, a gente ficou na sétima posição O Jose Júnior é o responsável por não deixar passar nada Então vamos evitar a derrota que o foco é chegar na decisão desses playoffs Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram E vamos juntos com mais uma emoção nesse rumo de goleiro no FIFA 22 Na verdade é FIFA 23 e é modo carreira goleiro Já chegava ali o primeiro ataque do Newport Vamos pedir essa aqui para sair tranquilo Manda no Jose Júnior Veio, olha o que eles fizeram, já saíram errado Volta aí para o gol Segura firme, fica ligado Que o nosso time é danado para fazer essas lambanças de saída de bola Ledwin, toca aí para o Jeff O nosso artilheiro na quarta divisão Ele ficou na segunda posição com 21 gols marcados Só perdeu pelo Tavares que marcou 25 E não estava impedido né véi Mesma linha nesse lance Aí tem um tapa para o Norman Ele toca no Lindelay Norman de novo É o Newport no ataque De olho nesse lance E está impedido Não tem chororo O ataque é nosso hein Quem sabe agora A Deloyer cavou essa lá na beirada para o Shade E tentou adiantar Mas não consegue o passe Contra o ataque do Newport Zanzala Toca para o Bogle Vai para a linha de fundo Fica ligado que vem cruzamento Ele prepara ali Volta Trabalham, trabalham, tentam Vamos ficar sempre de olho Agora a câmera do goleiro Para ver o Brennan afastar Outra bola Mais uma Bateu E encaixa E olha lá o Zé Júnior Posicionando muito bem no manual Swindon está lá no ataque O Shade deixou o marcador no chão Gramado está encharcado Chomeu muito antes da partida Gladwin Linha de fundo Deu o passe Mais atrás para o Aguiar Pode bater Tocou de novo Aí o Shade agora Para o Adeloyer Ele não consegue atravessar essa bola Contra o ataque agora para o Newport Zanzala Por enquanto vamos indo para a prorrogação com esse resultado Primeiro tempo está acabando Cavadinha no passe Bogle Adiantou ela Vai bater Preparou Tocou Bogle Segura Segura firme O Zé Júnior Bora ver o que o treinador vai fazer para a segunda etapa Por enquanto a gente está fazendo tudo certinho O Hutton desarmou Já esticou essa Adeloyer Jeff Shade Tem espaço para chutar Mano Os caras não finalizam Agora Agora Adeloyer 1x0 A gente está indo para a final Ficar muito esperto agora com o Newport Que eles vêm para cima Aí o Bogle É o Camisa 9 deles Tocou Vão tabelando Achando espaço Preparando para bater Tentou ali Só olha Ela saindo Tiro de meta Shade de prima A jogada flui Vamos matar esse jogo Esse jogo Jeff Chegou Cavou Para o meio da área Ela não passa Agora o Bogle já arma Contra-ataque para o Newport Bola com o Zanzala Tem aproximação aí dos pontas Ele investe muito bem Lá na esquerda de ataque Do adversário Lindley É o cara Chegou Cruzou No primeiro Pau O Z Jr Estava lá Outra com o Jeff Para o Shade Vai sair no mano a mano Com o goleiro Bateu Cruzado Acabou Gol Doce O Whindon Tal Vai para a galera Cheio de ir O passe veio para ele Vai ir o goleiro Não decidiu Não decidiu Ele não sabe se sai Não sabe se volta para o gol Acabou ficando para o meio do caminho Bola no meio 2 a 0 Acabou para vocês Newport E acabou Fim de jogo Deu Swindon Tal 2 a 0 Fizemos a nossa parte Não deixamos passar nada Eles também não atacaram Com chutes perigosos Todos praticamente no meio Tranquilo Para o O Z Jr A gente está na decisão Do playoff Para essa classificação Vamos de alma do time Elogio o ambiente Desse time Do Swindon Town E na verdade Tem o jogo da volta A gente venceu 2 a 0 em casa Agora vamos lá No estádio do Newport Para defender Podemos perder Até por 1 a 0 E vamos para o jogo Controlando o time Aí o Shade O artilheiro Pelo menos do mata-mata Marcou o primeiro Vamos diferente de tudo Já que temos 2 de vantagem Vamos controlar o time Nessa partida E deixar ali O O Z Jr No automático Ou quem sabe A gente também controla ele Newport Tenta o contra-ataque Aí com o Norman Calcanharzinho Funcionou Bouglê O Z Jr A queima a roupa Ele defende Vamos sair de novo Bola para o ataque Vem comigo A Deloê está passando O Aguiar já viu Toca De prima E que bola para o Jep Mandamos por cima Meteram essa para o Lius Adiantou para o Wind Volta novamente Vai que é tua Não Pega Gol do Newport 1 a 0 2 a 1 No agregado Para a gente É hora de caprichar Mais essa saída de bola O Newport Vem de novo Empataram o agregado Cara E foi falha Do O Z Jr Ele tocou de leve Na bola Mas totalmente Defensável 2 a 0 Vamos jogar Time Vamos aparecer Para a partida A Deloê Aí volta 1-2 Com o Jeff Está passando E andolou Lá na outra ponta Vamos esticar E é para ele Dominou Quem vem junto Encostou ali o Shade Tem o domínio dela Vai passando Vamos, vamos, vamos A Deloê Aparece Bola para o Jeff A Deloê Agora sim Cavamos essa por cima Muito fraca Volta É nossa Toca para o meio Capricha Vai Solta a bomba Shade Gol Gol Doce Windontal Volta Se classificar Para a decisão Com esse gol Do Shade Marcou o primeiro Na primeira partida E agora Aproveitou esse 2x1 É o chute Que teve o desvio Indo até agora Jeff E venceu por 3x2 Porém, mano Olha o Jeff Caraca, mano O Bogle fez 3x1 O Jeff aos 89 3x2 A gente está na decisão Agora sim Só controlando O nosso goleirão O Oze Jr E o grande campeão Da Champions Foi a Inter De Milão Que venceu O Atlético De Madrid Classificação Do torneio Mais 80 De alma Temos mais 4 pontos Para usar Que vamos melhorar O manejo dele Que agora subiu Para 79 E temos mais Alguns pontos De habilidade Aliás, eu tirei Os pontos, né Agora sim A gente tem mais 2 pontos De habilidade O manejo Está em 89 E vamos melhorar Um pouco o chute A gente só tem 2 pontinhos Mesmo Já melhoramos E chegamos A um overall maior Temos 87 De overall E quando chegarmos A 89 Vamos tentar Aumentar o salário Para 2.800 Semanais E ó Só para ver É jogo único A grande decisão Sim, não é jogo De ida e volta É só um Em campo neutro Então bora Que é o último jogo Da temporada Essa é a primeira Final da carreira Do Oze Jr Nossa senhora Vale muita coisa Vaga para a terceira Divisão É tudo ou nada Para a gente O moleque Alcançou agora 88 em overall Tem aí os cartazes O apoio da torcida Torcida do Swingon Tá fazendo sua parte E olha o troféu Que temos ali Moleque E cara Aparentemente Parece que temos Bem mais torcida Que o adversário Vamos tentar Evitar a derrota É óbvio O principal objetivo Que é ser campeão Stokeport Vai tentar É um dos melhores times Em questão de overall Quanto a gente Mas a gente tem A raça do time O time do Stoke Adianta essa bola A tabela ali Flui Eles chegam com certa liberdade Para bater para o gol O Oze Junior Mergulha Salta nela Para fazer a defesa Segue 0 a 0 E olha o escanteio ali Com a bola curtinha Agora sim O cruzamento Buscou no canto O Oze Junior Tá demais 9 minutos Duas grandiosas defesas Defesas Essa aí ainda mais Porque se liga Foi lá no cantinho A gente teve o tempo exato Para fazer o salto Adeloe aí Para o Jeff Passou mano O Yandolo Tá como meia atacante Hoje E não pelas pontas Como ele costuma jogar Adeloe Tentou cruzar Voltou com ele agora Mandou Para o Yandolo Solta a bomba Yandolo Tem que arriscar time Ficar só tocando Não adianta Finaliza Agora Yandolo toca Mano Por que os caras Não estão chutando Mata 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 O jogo Finaliza Procura alguma coisa Vamos Vamos Defesa Agora Tenta 41 minutos Quase Quase Acabando a primeira etapa Pode ser o gol Pode sair agora Com o Shade Ah velho Eles só tocam O Shade poderia ter carregado Essa posse de bola Vamos ali contra A attack do Stoke É o Maiden Tocando ali Tá abelando Eles acham Um pouco de espaço Nosso time tá com uma boa marcação Também agora Corrigiu os erros aí Do início da partida Mas deixou Agora Espaçou E Defendemos De novo Cara A gente tá crescendo Muito Nessa decisão Conseguimos o reflexo No momento exato Sempre se posicionando No manual A batida ali Foi feroz O Ozzy Jr Cede o escanteio Mas salva E vem cruzamento Mais um Tirou a defesa Vai acabar Já São 5 minutos Cara Fim do primeiro tempo Stoke Porte Zero Swing down Tal Também Zero Nosso time tem que corrigir Principalmente lá no ataque A questão de não finalizar Eles tocam Tocam Às vezes tem a chance Mas os caras não finalizam Bora ver se o time começa melhor O segundo tempo E andou Já tem um certo espaço Abriu no Adeloyer Volta mais jogada Aguiar Que bola Chuta 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 Agora Isso mano Tem que finalizar Tem que tentar Não adianta só tocar Vamos Vamos que vamos Cara Que esse gol vai sair E a gente vai ser campeão Do playoff Aí o Jeff Tocou E andou De primeira pro Shade Na cara do goleiro Parou Ele pegou Segue ainda o Jeff Volta mais atrás Aguiar No meio Pro Adeloyer Não chuta Aí o Jeff Gira Agora finaliza Vamos Adeloyer Finaliza cara Eles não Eles não Bola pro Shade Agora que é a hora De dominar É que ele recebeu O passe livre Ele quis experimentar De primeira Swindon Tá o bem melhor Aí nesse início Até a metade Do segundo tempo Jogando muito Cara Enfiada de bola Um pouco forte Demais O Newport Desce ali Pela ponta direita Vem o toque Pro right Adiantou essa Linha de fundo Vai meter na área Tentou Bateu em cima Volta aqui A lateral Pra eles Os treinadores Já colocou O Murphy No jogo Ele dá um Bolão Pro Adeloyer Mas segurou demais Parece que tá cansado Já o camisa 9 Lançamento é tua É tua Na mão do Ozzy Jr E a jogada deles Olha o perigo O Brown Cavou essa Dominou o Brennan Tira Não deixa Ainda sobrando Pro Maiden Vai bater Prepararam Vai soltar a bomba Limpou Caraca Moleque Bote certeiro No momento exato O fim De papo Era o último lance Da partida Aí a cara de tensão No Ozzy Jr Objetivos A gente tá concluindo Mas vamos Que tem Prorrogação E a primeira Prorrogação Da carreira dele Porque normalmente A disputa é de pênaltis E eles tão tirando O Ozzy Jr Caramba Para Olha que sacanagem A gente tá com nota 7.3 O treinador nos tirou O treinador nos tirou Com nota 7.3 Defendendo tudo Fazendo duas defesaças No primeiro tempo Não sofrendo nenhum gol Aí é complicado O que a gente faz Aqui no FIFA A gente só reiteia O jogo O time tem que jogar Muito agora Com um goleiro de linha Vai ser difícil Aí a bola no primeiro pau Tocou Bateu Ele defendeu O Brian Brian Defendeu Tomara que continue Minuto final Bola alçada Lá na frente Afasta a zaga Do Swindon Tá um minutinho De acréscimo Pode ter a última descida Lança Marp Boa Jep Toca Vai pra frente Time Isso não vai acabar o jogo Isso Cavou na moral Pro Ian Dolor É o último lance É com o Swindon Pra matar Pra nos levar A terceira divisão E Andolo Ganhou Escanteio Vai ter a última bola Repressão Todo mundo na área Cruzamento ali Fechado Sobrou Tira o zagueiro E complementam Lá pro meio O juizão Vai dar o que? Acabou Acabou o jogo Vamos pros pênaltis Quem começa a cobrar O Stockport Brian no gol Baterão no meio Goleiro de um lado Bola do outro É bola agora com o Jep O artilheiro do time Perdeu Perdeu Jep Vai segunda pro Stock O Brian Nossa senhora Mano Ele não é goleiro É um cara que tá improvisado ali Aí a inteligência artificial da EA Nos arrebenta Boa Marp Diminui Tem que pegar Brian Tem que pegar Vai 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 E atua Epa É assim moleque Vamos empatar Darcy Camisa 10 O goleiro falhou Empatou Quarto pênalti Tudo igual Vem batida Novamente o Brian Caindo antes do chute Mano Ele cai muito antes E andolou o capitão Cacetada no canto Vamos pro último pênalti É o Kempis versus o Brian Vai 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 E ele só olha Ah mano Último pênalti pra gente Se o Adeloyer perder Já era A gente permanece Na quarta divisão E vai ter um futuro incerto Aí pra carreira Do goleiraço Vamos Adeloyer Pegou Acabou Acabou Se o AZ Junior Tivesse nessa disputa De pênaltis Mano Ele pegava Ele sempre pegou No mínimo dois Se ele pegasse os dois A gente seria O time classificado Pra grande Terceira divisão Paramos por aqui Véi Demos nossa alma Pro Swindon Town Mas infelizmente O jogo arrebentou Com uma notaça No tempo normal A gente foi substituído Na prorrogação Sem mais nem menos Totalmente aleatório E ainda botando Camisa 11 no gol E alcançamos aí O nível 22 Cara E impipocável A gente desbloqueou A habilidade E temos mais Quatro pontos De habilidade Pra colocar No nosso artilheiro Nosso goleiro Sobre o nosso investimento Mano Investimos 50 mil Retornou Os mesmos 50 mil A gente não teve lucro nenhum Mas também não teve prejuízo Bora então investir novamente 50 mil No time de eSports Que é a grana que a gente tem Sobraram ainda 42 mil Próximo episódio Então seguimos Essa série Que tá insana demais Comentem o que será Do futuro do Aze Jr Será que ele vai jogar Novamente a quarta divisão Ou ele vai se mandar Pra outro clube Tamo junto E até a próxima E má Próximo